é bom galera voltando aí a minha live tinha caído ela era bem no finalzinho caiu minha live abri outra live aí para mais da continuidade aí na segunda salinha beleza espero que não caia de novo compartilhar a live se você quiser Arthur, vem aqui agora 50 50 50 50 50 50 50 50 50 51 54 54 54 55 55 55 55 55 56 57 Deixa eu ver que é a hora que eles vão começar essa segunda salinha. Deixa eu ver. 21 horas e 22 minutos. Daqui a pouco, galera. Dois minutinhos. Para começar a nossa segunda salinha, beleza? Boa, que boa, Clebinho. Espero que não caia a live, mano. Salve, Minato. Beleza, venda? Compartilha a live aí, galera. Tô tentando compartilhar aqui, mas não tá indo essa jossa aqui no meu celular. Então compartilha a live aí. Pra mais gente assistir o nosso X-treino aí de Salsagem, hein? Aqui, achei. Deixa eu compartilhar aqui. Valeu, galera, que tá deixando o like. Tamo junto, hein? Compartilhar no grupo. Compartilhar a live lá nos grupos. E já vai começar, galera. A segunda salinha aí pra vocês. Desejo boa sorte aí pra todos os times. E que vençam o melhor e que nossa live não caia mais. Beleza? Tamo junto. Let's bora. Bom, espero que não trave agora. Pelo amor de Deus. Bom, o sinal trave, hein? Bom, o drone tá normal. O drone tá normal por enquanto. Beleza. É um sinal bom. Bora ficar nos ganhadores aí da sala, hein, galera? Vamos ver. Só tá em três, ó, galera. A line do Clebinho aí. Ó o sapinho, galera. O sapinho aí que faz um a um aí. O sapinho insano. Joga chorando esse sapinho, galera. O sapinho só ganha no choro. Não chora não, sapinho. Da hora esse sapinho. A line do Garagang que pegou top 2, hein, galerinha? Jogando muito aí. E vamos procurar o top 3, né? Cadê o top 3? Cadê o top 3? Top 3 deve estar lá pra arriba. Cadê o top 3? Aqui, ó. Top 3 aí. Você pegou top 3, se não me engano. A line da Taitudes. Que não é inscrito, galera? Se inscreve no canal. E olha, os novos vídeos que eu entro aí. Meu muito obrigado, beleza, galera. Que Deus abençoe todos vocês. E os melhores passagem aí, galera. A line do Garagang. Bora ver. Será que vai ser a F e GT de novo, galera? Bora ver. Bora ver a GT. A GT tá na calzinha dela ali, né? E a F? Cadê a F? A F mudou? Nada. A briga de novo aí, galera. A novela continua. A F e GT, galera. As duas equipes aí. Foi a F que ganhou a primeira sala na trocação aqui. Aqui é a disputa de gigante, hein, galera? Aqui é briga de território. Foi a MW que ganhou. Na primeira sala. Então vamos ver o pessoal da F, galerinha. E da GT. Bora ficar no drone aqui, ó. O drone não tá travando. Ainda bem. Tá marromendo. Olha o Tati aqui sozinho, galera. O Tati da F aqui sozinho. Eita, o Salt já caiu pro Biel, galera. O Biel tá... Tá num ruchadão insano, Biel. Tem um Abraão ali. Bora pegar a visão do Biel, galera. Minha nossa senhora. Cadê o Biel? Bora pegar a visão do Biel. O Biel tá... Tá num ruchadão insano. Ó o Abraão ali tentando mandar bala. Minha nossa senhora. Bora ver o Abraão aqui, galera. O Abraão com a sua quimbo aqui. O Salt tá chorando. O Parronha tá aqui embaixo. Bora ver o Edson. Olha quem tá batendo de frente aí com o Edson. Minha nossa senhora vai sumando muita bala, galera. Tinha uma habilidade ali que tenta não escapar. Abraão tá com a vida muito baixa também. Bora ver o Abraão. Abraão... Abraão levou mais um pro sua quimbo, galera. Tem um pamonha ali também indo pra cima. O Ghost. Olha lá a mira do Sensei. Sensei derrubou no Zeus, galera. Sensei foi de Zeus. Sensei foi no Zeus. Ó a vida do Sensei tá muito baixa também, mano. Não complicou com o Sensei. O Sensei conseguiu relar aquele kitzinho, galera. Agora tá pronto pra ir pra cima do Rush Ação Insana. Deixa eu abrir aqui. Tá finalizando ali o Sensei, galera. Da F só tem... Olha, mano. A F só tem o Manito aqui, galera. Só tem o Manito aqui. Tá levantando o pamonha aqui. O parceiro dele. E a GT, galera. A GT tá com três jogadores aqui, mano. A GT com três jogadores. Bora pegar a visão do pamonha. O pamonha conseguiu levantar seu companheiro ainda. Olha, tentando a mira. Derrubou um biel, galera. O pamonha derrubou o biel ali em cima da bolinha. Tão tentando derrubar o pamonha, galera. O manito consegue subir o Deseus ali pra tentar fazer aquele flyshot. Mas não vai conseguir ir. Biel chorando. Ó, tem que... Sendo levantar ali o companheiro. Olha só o pamonha derrubando o Magalinho. O Sensei, galera. O pamonha conseguiu derrubar o Sensei. E já vai finalizando, hein? Já vai finalizando, hein? O Sensei. Sensei sendo finalizado. Sério, removeu o jogador da sua line, Clemen. Por quê, manito? Não pode, não pode. Olha lá, levantando a linha, manito. Tá vendo que é o seu companheiro. Tem muita bala acontecendo aqui. Foi derrubado. A trocação aqui tá insana. Tá tudo igual, galera. Tudo igual. Dois lá, dois cá. Tá tudo dentro do quartinho, galera. Relando o kit ali. Olha lá quem tá na bola. Ficou na mira. A vida ficou muito baixa, galera. Agora ele conseguiu. Ficou derrubada. Agora... Nossa. Caiu. Nossa, ficou derrubada. E vai ganhar essa trocação. A F de novo, galera. A F de novo conseguiu ganhar a trocação. Não sei, não. A F bateu no peito. Cadê o bandeirão? Cadê o bandeirão? Bandeirão. Fala, essa cidade é minha. O bandeirão aí da F aí. Território da F, galera. Tá gravado aí. Território da F, hein, mano? Olha o bandeirão. Olha a dancinha. Eita. Salve, Mix. Beleza, lenda? Salve, Cauê. De Buena, na Lagoena, Mix. Fiz treino insano aí de Salsar e Meia, minha lenda. Aqui, ó. O pessoal da MW, MVP, eu acho. Não. É MW e... É a MW, né? Os dois da MW. O 011 e o Eliak. Ó o TG aqui, bem próximo dos dois, hein, galera. Bem próximo dos dois. Olha lá, tá indo pra cima da MW, hein, galera. Parece que pegaram a visão dos manitos ali, hein, mano? Bora ver o manito. Já o Surpresa derrubou um ali, galera. O Surpresa derrubou um ali. O Vídeo sendo pra cima. Tem gente olhando aqui no chão. Ih, já foi todo mundo, mano. A TG foi toda pra cima dos dois, galera. Não teve nem reação. Não teve nem como reagir. E a bala acontecendo aqui, galera. Desce do outro lado aqui, galera. O Wallace aí na... Ou seja, o Wallace contra a B4, galera. Coruja tá bem próximo. Olha a mira do cuneguinho ali na mira do Wallace, galera. Coruja já tá no chão. Não consegui a derrubada. Ih, galera. Tá travando muito. O choque vai cair de novo, galera. Vai cair de novo, tô. Não era pra cair de novo, velho. Eu acho que é minha internet, mano. Eu acho que é minha internet, galerinha. Que não tá boa. Uma vez eu do Wallace. Vamos tentar... Quem tá vivo aqui... Tem o Marinho, o Marinho com a sua... Arruchando pra cima do Drizzy. Tenta derrubar o Drizzy. Conseguiu derrubar o Drizzy, galera. O Drizzy tá no chão. Entra ali na casa ali. Pula pra cá. Usou o dash pra tentar despistar ali. Tá complicado. Só tem ele vivo, galera. Vai lá aquele kitzinho. Olha o Coruja... O Wallace do outro lado ali, galera. Tem um Wallace do outro lado ali. Vamos ver o Wallace. E só tem um Wallace, galera. X1 aí. Marinho e Wallace, galera. Marinho e Wallace. Quem vai levar? Quem vai levar? Quem leva? A King ou a HK? A MG ou a HK? A MG ou a HK? A vantagem? Quem vai levar? Nossa Senhora! A MG aí ia dar o Wallace levando aí o Marinho, galera. Jogou fino do fino, hein, galerinha? E olha aqui a F de novo na bala, galera. A F e MW. Pamonha no chão. O Marinho tá bem longe aqui. Só tem o CR7 e o Wallace aqui, galera. Só o CR7 e o Wallace. Vai puxar o Teleportizinho ali o CR7. Abraão na bolinha, galera. Desceu da bolinha, ó, Abraão. Ficou o dash. Que leitou a shot. Certo o cap... Nossa Senhora, White. O White derrubou, galera. Mas o CR7 acertou um capinha lindo. CR7 acertou um capinha lindo. O Wallace... O White aí com duas eliminações. A terceira eliminação. Ali com o Abraão. E foi todo mundo, parece, hein, galera. Foi todo mundo. Foi. Ou fugiu, né? Deve ter fugido. Fugiu. O Ghost, o Ghost fugiu, galera. O Ghost fugiu pra salvar o seu time. Foi muito sábio. Muito esperto. Vai salvar sua equipe ali, Maní. Vamos ver aqui, ó. Tem um MW aqui. A line do Clebinho aqui, bem próximo das outras equipes. E vamos ver essa corrida maluca do Ita e Misteriosa. Quem vai pegar, galera? Quem vai pegar? O Garangã tá bem próximo. O Garangã vai pegar, hein? O que será que tem aqui, galera? Não tô vendo. É a espada, galera. É a espada do Nightmare. Eita lasqueira! O Jax acertou um snipe no Garangã. Que que é isso, mano, Jax? E tá roxando pra cima do Garangã. O Garangã quase conseguiu pegar o ícone misterioso. O Jax atrapalhou. E o Jax tá tomando bala. O Jax tomando muita bala. É o Brazuca, galera. O Brazuca chegou pra cima do Jax. O Jax tá com a vida baixa. O Jax não conseguiu, galera. O Jax tava com a vida baixa. Mas que que é isso? Essa espada tá muito disputada, galera. Tá muito disputada essa espada. Tem o Lucas do outro lado, galera. O Lucas do outro lado ali. E o Brazuca tá ligado. Tá ligado. Abriu o teleporte. Conseguiu pegar a espada, hein, galera. Foi ligeiro. Pegou a espada, hein. Dá pra ele fazer a derrubada com a espada, se ele quiser. E olha lá. A espada cantando. Não acertou. Não acertou, galera. Será que vai derrubar a espada? Será, galera? Olha, roxando pra cima do Manito. O Brazuca tá ligeiro, galera. O Brazuca tem que ficar ligeiro. Se não, a espada canta. E cantou, galera. Lucas derrubando o Brazuca aí na espada, galera. Jogando o fino do fino. Isso aí é louco. E já finalizando ali, galera. Essa espada aí foi bem disputada. Esse item estreouço foi bem disputado. Ah, o White aqui. Tem a F bem próxima aqui. Bala cantando. Bala cantando a F lá em cima, galera. Tem um salte da F aqui. Só tá o salte aqui perto, galera. Só tem o salte aqui perto. Olha o roxando pra cima dele. O CR7. Eu moro muito, muita bala o CR7. Eu moro muito, muita bala. Acertou mais um pouco. Falta pouco pro CR7 cair. Quem vai levar? Ai, nossa. CR7 derrubou com a besta, galera. Essa besta tá muito forte. CR7 aí jogando fino do fino, galera. Mas também quase caiu o CR7, hein? Ficou muito baixa a vida dele. Tem tiro rolando solto por aqui, mano. Tem a OZ aqui do outro lado. Olha o restante da F chegando aqui, galera. O restante da F chegando aqui. Olha o Trash ali, galera. Com a vida muito baixa. Derrubou o Trash, galera. O Ghost derrubando o Trash ali, galera. Vai finalizando ele. Finalizando ali. Tem item misterioso ali, galerinha, ainda. Ninguém pegou aquele item misterioso. Olha aqui, TG indo pra cima da End, galera. Corrida maluca aqui, galera. Ah, estão querendo explodir o busão da End, mano. TG tá com dragão, galera. Ah, TG de dragão, hein? Ó, pessoal. Tudo desceu ali, galera. Agora sim. Bora ver bala. Vamos ver o que vai acontecer aqui, galera. Vamos ficar na visão da Tectuts aqui por enquanto. Abriu o teleporte. Complicou a Tectuts. Uh, tacaram o gelo. Tá cega. A F derrubando ali também, galera. Depois eu vou dar a F derrubando. O Sonic derrubou o ceifador, galera. O ceifador tá no chão. Pegaram o item misterioso. Tá uma briga ali no item misterioso. O Pingola pilota no item misterioso. Ih, o Pingola caiu, galera. Esse dragão é complicado, galera. Se montar um intruso no dragão, complica. Taituts derrubando ali, galera. Taituts finalizando também. Alfa no chão. Tem o Shuma derrubando também o Clebinho, galera. Shuma derrubando o Clebinho ali do outro lado. Ó, o Vinicius levantando o ceifador. O ceifador tá de pé. Vai lá aquele que tinha o ceifador. E a Taituts de pé. Da Andy. Vamos ver quantos da Andy tem. Tem dois. Dois da Andy ainda, galera. Tem um bruxinho. Tem um alfa. Tem um alfa. Nossa, caiu alguém ali, galera. Nossa, o Flash vai pra cima da Taituts. Tá aqui, tem problema. E... Taituts leva. E a Andy foi de base. Taituts levando aí. Todo mundo vai Andy, galera. Locação insanamente insana, galerinha. Bora ver aqui. Ó, tem um item misterioso aqui que o pessoal não pegou ainda. Pessoal, tudo aqui na parte superior e na parte esquerda do mapa, né? Não tem ninguém na parte inferior de baixo aqui do mapa, galera. A Taituts chegando aqui pra cima da GT, galera. Tem a GT. Tem um White aqui. Ó, o Manito tomando muita bala ali, galera. Calma aí. Tá no chão. Nossa, a vida do Manito ali ficou... Do Swell. O Swellzinho ficou com a vida muito baixa também. Quase que cai. CR7 chegando ali. Ah, é o dragão, mano. Pegaram o dragão ali. Já foi finalizado ali o crash. Já vai salvar o White ali seu companheiro de equipe, galera. Bora ver aqui. Olha aqui. Tem MWZU. Tem a F bem próximo aqui. E tem o OZ, o Gus, aqui bem próximo, galera. Bem próximo. Tá jogando solo, Manito, aqui. Ah, é completinho aqui, pelo jeito. Não, tá não. Faltando um carinho aí. Tá completinho, não. Bora que bora. Olha a bala acontecendo aqui pra cima do CR7, galera. Ih, CR7 foi de base, hein, galera. CR7 foi de base. O pessoal foi na perseguição. Ele é salvar o time dele, mas não deixaram. Olha o Zune. O Zune aqui, a TG, bem próximo aqui com o seu dragão, galera. O dragão tá... Tá quase pra explodir esse dragão, hein, galera. Olha o Shuman lá em cima, galera. Nossa. O Zune aqui, a TG, bem próximo aqui com o seu dragão, galera. Bora ver o Shuman, que tá sozinho lá. O disco voador. Tá com o disco voador em cima do disco voador. Tem um Zune aqui. Também. O Shuman... Muita gente aqui em cima também, galera. A trocação tá toda por aqui. Olha o Shuman descendo. Mandando bala. Nossa, Shuman. Não deu nem chance com o homem. O Shuman chegou na ignorância. Já derrubou e já finalizou. Já chegou derrubando. Bora ver o Lucas aqui. O Wallace, né? Aqui é o White, galera. O White aqui. Tem uma ali, tem uma pra cima do White. É o Swell. Tá bem próximo do White. Olha lá, pegando o White no aberto ali. Amirado. Não acertou nada. Não conseguiu nada, galera. Tem um Shuman ali de escovador. Bora pegar a visão do Shuman, galera. Ó, o Shuman ainda pra cima do Coruja. Será que vai derrubar? Vai descer? Vai derrubar? Ou não? Não, não desceu. Olha lá o Tachi. Tachi na vista do Shuman. E agora, Tachi? O que você vai fazer, Tachi? O que você vai fazer, Lenda? Ó, o Shuman não foi afobado. Não foi sozinho. Ele vai voltar pra ajudar seu time ali, que é a TG. Chegou ali, galera. A TG chegou ali. Desceu o Shuman na bala. Não acertou nada. Abriu o TP. O ruim é que pode pegar o OVNI dele. Muito misterioso dele, galera. Se não tomar cuidado, vai perder. É briga no céu. Briga nos ares. Não conseguiu nada. Não conseguiu nada. A Coruja vai entrar na casa de novo. Ó, o escovador ali. Nossa, desceu no flash shot insano. Minha nossa senhora. A vida do Shuman. O Shuman no chão. Só derrubando. Que que é isso? E ainda pegou o descovador, galera. Ainda pegou o descovador. O Swelk com três eliminações aí. O Wallace aí com três também, galerinha. Bora ver o surpresa. Tá de dinossauro. O tio meu garagã. Só tem um surpresa, galera. Olha só. O garagã foi pro outro lado. E ficou sozinho lá, né, mano? Aí complicou. Bora ver quem tá próximo aqui. Tem um surpresa que pode salvar o time dele, né? A TG tá levantando os companheiros de equipe. Bora ver o MW. O MW tá os três vivos, né? Tá os três vivos. Olha aqui quem tá vindo pra cima do Brazuque, galera. O surpresa. O surpresa tá bem próximo ali. E agora? O que que vai fazer o Brazuque, galera? O Brazuque vai fazer o quê? Fez barulho. O surpresa tá ligado. Tem gente ali próximo. O surpresa tá tentando achar, galera. Não tem respawn pra salvar. Só tá o surpresa e a bala cantando aqui pra cima do White. O White com a espada tentando acertar o descoador. Já pensou se acerta uma espadada? Já era. É tchau e bênção. Bora ver o marido aqui que tá no descoador aqui. 2x2 aqui, galera. Por enquanto é 2x2. Desceu o Coruja. Manito ainda tá no homem ali. Vamos ver o que o Coruja vai fazer. Cadê o Coruja? Ah, Manito. Desceu. Não tem tomando a bala. Não consigo nada. O Drizzi chegando também na briga, galera. O Drizzi também chegou na briga. Bora pegar a visão do Wallace. O Wallace do show. Já derrubou o CR7 ali, galera. CR7 conseguiu a derrubada. Bora ver o Drizzi. O Drizzi no chão. Bora ver o Coruja. Só tem... Tem o Coruja. E o Manito tá bugado aqui, galera. O Wallace chorando. Isso. Já foi, galera. Porque só tem o Manito desconectado ali. Então, trocação aqui já era. Acabou. Bora aqui pra cima. A line do Clebinho slot 8 tem um zoom. O Gus ainda tá vivo, galera. O Gus jogando solo ali. Bala cantando ali muito pra cima ali. O Manito tá ligeiro. Abre o Teleport. A TG tá na briga, galera. Bora pegar a visão da TG com seis iluminações da TITUDES, galera. A bala cantando pra cima. Brazuki já tá no chão. Derrubado o Brazuki. Dá do XR derrubando o Brazuki aí, galerinha. Só tem um zoom. Um zoom, um zoom, um enfatador. E já caiu, galera. Dá do XR derrubando de novo, galera. Derrubando um por um da eliminada. A TG ganha mais uma trocação. Só tem o Clebinho agora. O Clebinho lá do outro lado. E o Surpresa bem próximo do Clebinho, galera. A Surpresa vai segurar um pouquinho, né? Grande vantagem da TG, galera. A vantagem é da TG. Tem a outra line da TG com OVNI aqui, né? E o restante, galera. Só tem... A TG tá com dois jogadores. E o outro que tá com... Com os quatro jogadores. O restante tá tudo solo. Arthur, volta pra cá agora. Clebinho vai avançando, galera. Que o gás tá batendo. Tem que avançar. Surpresa. Desceu do seu dino ali. Volta, Arthur. Vem, Arthur. Ó o gás. O gás tá... Tá na sexta. O gás tá jogando... Por posicionamento. Olha a bala acontecendo pra cima do Coruja. Toma muita bala aí do Coruja. Vai ter que mirada nele. Não consigo derrubar, mas aceita um capa. Atu, eu vou ter que te pegar. Venho aqui agora. Senta aqui. Olha lá, o Taituts indo pra cima, galera. O Taituts indo pra cima. Tenta mandar bala. O Clebinho lá embaixo. Olha, achou o manito dentro da casa. O Gus, galera. O Gus paradinho. O Taituts achou o Gus. Já derrubou. E olha, tomando muita bala. Atu, Taituts. A vida da Atu, Taituts muito baixa. Briga tá boa, galera. TG contra TG. Clebinho ainda tá vivo. E tenho surpresa ainda. Eu tô super na mesa do ceifador, galera. Não conseguiu nada. Mas a TG tá todos vivos ainda da TG. Ceifador tá no chão, galera. Só foi eu falar. Clebinho derrubando o ceifador. Clebinho tomando churrascão ali, galera. Clebinho não é hora de churrasco, não, Clebinho. Clebinho no seu churrasco ali. Bora ver a TG. O que é que vai fazer? Ah, tá aí. Tô desmirada dentro da casa, galera. Tá aí. Tô desmirada dentro da casa. Clebinho vai ter que sair do gás. Olha a surpresa, galera. Vamos ver a visão do surpresa. Surpresa de Dino. Surpresa de Dino. Clebinho tentando sair ali. Sai desse gás a todo custo. Tá complicado. Abri outro churrascão ali. Tá temperando seu churrasco, Clebinho, galera. Comendo mais um churrascão, Clebinho ali, galera. E vai avançar. Bora ver a Tytooth aqui, galera. Tytooth aqui. O Clebinho vai tentar sair desse gás. Não sei se vai conseguir. Olha a bala ali, galera. O Clebinho morrendo pro gás, galera. Aquela gente tentou segurar o máximo que pôde no gás. Não conseguiu. A surpresa ainda tá vivo. WM7 aqui, relando seu kit. Tytooth mandando lá pra cima do surpresa, galera. Suel sozinho com o seu OVNI, galera. Suel sozinho com o seu OVNI. Agora o Suel tem que segurar aí, galera. O Suel tem que segurar o máximo que puder. Por que que ele foi pro gás, galera? Não entendi. Não entendi, galera. Por que que ele foi pro gás? Não entendi. Mas, bora lá. Vamos ver. O que que ele vai fazer? Olha na mira, ele tem sendo fly shot. Estou pouco de dano, mas não derrugou. E a espada que entrou pra cima dele, galera. Só tem ele contra três. Ele vai conseguir derrubar alguém? Será que consegue? Vamos ver. Vamos ver o que ele vai fazer. Tem que ir com a espada. Tem que ir com a espada. Tem que ir com a bala. Tem que ir com a espada. Não conseguiu, galera. A TG ganhando aí a segunda salinha, galera. Parabéns aí pra TG. A line outra. A line da TG também. Parabéns. Tem que ir com a top 2. E a XD pegou top 3, galera. Parabéns aí. O Clebinho pegou top 4 aí. Parabéns pras equipes aí. Vou tirar as prints aqui, galerinha. Deixa eu tirar as prints aqui. Pra mandar pro Clebinho pra fazer a soma de pontos aí. Quem tiver curtindo, deixa aquele like, galera. Fortalece nós no like. Ajuda no like. E se inscreve no canal, beleza, galerinha? Pra não perder nenhum Xtreino nosso. Deixa eu mandar pro Clebinho. Arthur. Não vou falar de novo com você, não, viu? Eu não quero saber. Eu acho que essas quatro faltam aqui. Arthur. Quebra. Bom, vou voltar. Já tirei as prints, galerinha. E a sala parece que foi dissolvida, hein, galera? Ou não? Ou não? Ou não? Ou não? Tá. E aí? Já mandei para o Clebinho já, as prints, mandei já. Bora ver. A terceira e última sala, hein, galerinha. Arthur, você quer voltar para cá? Não, é ali. Eu estou ouvindo sua voz, não estou ouvindo a voz dela. Eu estou ouvindo sua voz. 41 da sala e tem muita gente no jogo ainda, hein. Deixa eu ver que hora que eles vão mandar aqui, que hora que vai começar. Cadê? Não mandaram a hora, não. Não mandaram a hora. Tá bom. Tchau. 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 Deixa eu ver se eles mandaram o horário, galera. Tchau. Tchau. Ainda tem muita gente no jogo. Tchau. 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 Bom, até agora Até agora não passaram o horário Que vai começar Então só não aguarda, mas provavelmente logo vai começar Pronto, começou, já foi startada aí Essa linha, galera Não passou no horário não, mas já foi começado aí, beleza? Só bora que bora Que vence o melhor aí A terceira e última salinha, galerinha Bora que bora A terceira e última salinha Tem um suel, tá de fora, hein, galera Suel tá de fora Aqui, eu tô O que é isso? É só embora que bora Agora vamos ver se a FGT vai cair de novo Vamos ver se a FGT vai cair de novo A FGT já está indo na carro Elementos torcendo para a FGT Ah não, o Luke está no slot da F Então vai ser GTIB IB4 Está tudo misturado aqui galera Está todo mundo misturado Estou entendendo mais nada Mas é isso aí, todo mundo misturado Vamos ver o que vai acontecer aqui Vamos ver Vai começar mandando bala Ali ó, o Biel Barbosa tentando fugir a todo momento Mas o Biel derrubou ali galera O Biel conseguiu na primeira derrubada Então o Gadenal ali vindo por ali galera O Biel vai bater de frente com o Gadenal O Dragon chegando ali O Biel galera que vai levar O Biel, o Dragon parece que está com HK galera Olha a vida do Biel, olha a vida do Biel como que está Baixíssima O Biel tentando fugir galera O Biel é uma monumentação Dando perdido O Dragon caiu galera Nossa Senhora O Biel deu um perdidaço E o seu parceiro deu um auxílio para ele Olha o Luke indo para cima do Gadenal galera O Luke indo para cima do Gadenal O Biel já tapou aqui Caiu mais um galera Caiu mais um Minha Nossa Senhora Vamos lá da caça Tem que ser tirando a briga Olha o 09 caindo Minha Nossa Senhora Agora vem aqui Edson no chão Luke aqui na bala Derrubou Conseguiu derrubar daqui galera A line mista aqui Ah GT Line da GT né Ganhando aqui galera Ganhando a trocação Bora ver as outras equipes A TG está na caulinha Então tem a F aqui do outro lado Já está na bala Já está na bala Ninja aqui na bala Bora ver o Garagã Que está bem próximo aqui também Tem um Betone Tem dois da F no chão galera Dois da F no chão aí Ele está derrubando Penelope também Cadê a Penelope Está do outro lado Só vi a Penelope Aparecendo ali O Ghost vazou O Ghost vazou Para salvar seu time Vamos ver onde A Penelope está Cadê a Penelope Aqui A Penelope está aqui E o Ghost Está indo para cima Deles Está com quatro eliminações Ali no Clebinho Aí já galera Vou te passando Direto ali Para salvar seu time Só vai lá em cima Tem a TG Aqui embaixo Tem a Indy AXD Vindo para cá X2 Ghost Marito com livro Esse livro Não é muito bom não Olha o Minato Desconectado ali TG fazendo seu botizinho Aqui de boa Mas tem uma equipe Indo para cima Olha o Jax Indo para o barco Logo logo Essas equipes Vão estar trocando bala Logo logo Essas equipes Vão estar trocando bala Bora pegar a visão Do drone Raramente outro drone Mas vamos usar Vamos usar para ver A TG ainda está lá Distante Aqui vai começar A trocação Quem der a bobeira Primeira aqui galera Por enquanto A TG está Com o couve da casa A AXD Aqui no barco Bora ver se o pessoal Opa A Penelope derrubou Alguém ali galera O Ghost O Ghost está no chão O Ghost salvou seu time Desceu para Fazer o loot Ali embaixo Deu de cara Com a Penelope Olha o Abraão Está bem próximo Aqui galera O Abraão Opa Vai para o Abraão O Abraão Aqui bem próximo De outra equipe Galera O Abraão vai salvar Seu time ali Tem o Eliak Aqui bem próximo E o White Os dois As duas lendas Aqui jogando solo Sozinha as duas lendas Tem a F Aqui do outro lado Fazendo o loot Acabou de ser salvo Estão fazendo o loot De novo Fazendo o loot O Pingola Andy Cadê a Andy A Andy A Andy veio para cá A Andy veio também Para o barco Galera A Andy veio para o barco Aqui também Galerinha Onde eu achei Achei tomando bala Achei a baçada Tomando bala Derrubou Mas está de gelo O Alpha está de gelo Ele caiu também Nossa O Sonic chegou derrubando O Buxim também Pingola Abraão Só o Kifil Ali aparecendo Galera Muita bala acontecendo Minha Nossa Senhora Ficou até bugada Aqui Bora ver que está Tem o Swell Aqui do Buzão Tem o Coruja Ali do outro lado O Coruja Está sozinho Não vai conseguir Entrar no Buzão Será que consegue Mandar um Flash Para cima do Sonic Ele não conseguiu derrubar E o Sonic derruba Galera O Sonic mandou Muita bala Para cima do Coruja Só tem Tem um Wallace No barco Ali Galera Tem um Wallace No barco Ali O Swell Dando uns Rolés De Buzão Ali Tem um Wallace Ali Olha o Shuma Chegando na briga O Shuma Está chegando Skate Galera Olha o Shuma O Wallace Lá no topo Do barco Galera O Wallace No topo Do barco Olha o Alpha Ali Galera O Alpha Bem próximo Pessoal Procurando o Wallace Galera Não está conseguindo Achar o Wallace O Shin Também Dano perdido Ali Tomando muita bala O Wallace Achar o Wallace Galera Olha o Drizzy Ali do outro lado Será que ele consegue Levantar o parceiro Dele Não vão deixar O pessoal está na caça Dele Na caça Na captura Olha o Shuma Ali galera Olha o Shuma Chegando na briga Vamos embora Para cima da Andy Ih já caiu o Shuma Galera O Shuma chegou Sozinho ali Não conseguiu nada Não conseguiu nada O Shuma Galera A Andy Dominando o barco Aí galera Olha o Wallace Tomando muita bala O Wallace está respirando Por aparelhos A Andy não vai deixar Não vai deixar O Marito Vazar E o gás vai bater Galera O gás vai bater E o pessoal Ruxando para cima do Wallace O Wallace Conseguiu relar o kit Olha a janelinha Olha a janelinha Eita Arruxando Já viu Muita bala para cima do Wallace O Wallace está devolvendo Para o Wallace Ih derrubou o Wallace Mano O Wallace está no chão Pingola derrubando Aí o Wallace Galera Bora ver aqui É o Shuma Ainda está aqui no chão O Shuma O Shuma O Shuma foi finalizado O Shuma foi finalizado Tem um Minato Aqui sozinho Galera Minato sozinho Aqui Nem perto da Andy A Andy mandando bala Mas não conseguiu derrubar O carro invasou Tem um bala Cantando para cima dele Galera Tem a XD E vai bater De frente com a XD Galera A XD também Vem próximo do Minato Ele vai se encontrar Com o Shumanito Salsicha Salsicha Está ali Ó A XD pode tomar Costinha aqui Galera A XD pode tomar Costinha da Da India Galera Bora ver se a XD Vai estar atenta Estão bem próximos Mas ao mesmo tempo Não estão É um pingola O pingola mais próximo Que está ali A branca ali Logo ali na frente Eu acho que não vai conseguir Pegar a visão não Não vai conseguir não Eu acho A única que está Para trás mesmo É a branca Muita gente aqui em cima Galera A XD e a MW Aqui Bem próximo XD e a MW O Shuma aqui de novo O Shuma voltou para o game E a bala Tá cantando aqui Para cima Por surpresa Galera Canela Perrelando o seu kit Já está com a vida cheia O Sonic derrubou a branca Galera O Sonic derrubou a branca Aqui Acharam a branca Galera Acharam a branca Ó o Jack Chegando com o seu dino Galera Aforando Para cima do Sonic Não conseguiu nada Sonic com a bolinha Abriu até o pote ali Vai tentar zambar O Buxim Mas não consegue O Buxim está Acerta ainda Dentro do telhado Galera Não conseguiu A derrubada O Sonic Está lá em cima Tentando fazer A derrubada De cima do Jack Mas não conseguiu Galera O Alfa Que está lá em cima O Alfa está cego O Guns deixou o Alfa Cego O Alfa cego Mas o Alfa Está mandando muita bala Para cima dele Galera Minha Nossa Senhora O que aconteceu aqui? Não sei o que aconteceu Galera Eu acho que bugou Sumiu o homem Sumiu Ou bugou para mim Não sei Achei bem próximo Teleporte Coruja aqui Bala acontecendo aqui Com a XD Galera Também XD na bala Contra a MW O Clevinho está Lá embaixo Tem o CR7 Aqui Galerinha E bala que eu estou Para cima do CR7 Galera O pessoal está De olho no CR7 Ali do outro lado Detone chegando aqui Garanga também E é o Chuma Aqui sozinho Já aqui na parte De cima Galerinha A Penelope Está bem próxima Também CR7 Lá do outro lado A F Estava na trocação Ainda está Galera Aqui Manta TG Galera O Luke O Manito Ali com Quase nada De vida Pegou o Luke O disco Ador O Brunote Ali Também está De OVNI Vai tentar Fazer o Flash Shot Para cima Do Brunote Nossa Tomando Muita bala Muita bala O Luke Tomou Ali Vai subir Para o OVNI De novo Vai vazar Tomando Muita bala Ali Só tem o Manito Só tem ele Vai ter que correr Para salvar seu time O Brunote Conseguiu derrubar Para cima dele Se não me engano E vai salvar seu time Não vou jogar no final No final Galera E a line Do Clebinho Aqui A penela A briga ainda Está rolando Aqui Galera A briga ainda Está rolando Aqui Olha o Minato Chegando Aí Galera Minato Chegando Na área Agora Veio o Clebinho Clebinho Tomando Muita bala Ali Galera Estou tomando Muita bala Muita gente mirada No Clebinho Ali Dinossauro O Clebinho Foi de vez Foi estourado Dinossauro O Clebinho E agora Clebinho O que você vai fazer Complicou Para o Clebinho Não surpresa Com visão O pessoal Poderia ajudar Ali Galera Era uma hora Boa para ajudar O Clebinho O Clebinho Está encurralado Galera O que as lendas Vai fazer O Clebinho Está tentando Segurar o máximo Ali Penélope Indo para cima Com a espada Olha o Shuma Shuma Bem próximo Quase tomando a espada Do Shuma Será que vai levar A espada Do homem Quase acerta Não consigo nada O CR7 Chegando também A espada Vai encantar A espada Para lá CR7 Mandando bala Shuma na espada E o Penélope Na espada O Shuma Está no chão Galera CR7 Estou voando O Shuma Vamos pegar O CR7 O CR7 Está no chão Galera Só tem A Penélope O Clebinho Possivelmente Já caiu Com o Gás Eu acho Ou caiu Com os caras Com o Manito E só tem Um Garanhão De pé Será isso Né Não Tem dois Tem três A XD Então Complicou O Penélope Tem que sair O mais rápido Possível O Gás Está batendo E tem três Caras Atrás dele Bora ver O que vai fazer Olha Tem um cachorrinho Ali galera A salvação Da Penélope Tem aí TV aqui A line Do Sensei Né A GT Desculpa Aí galera Está de disco Voador Aqui o Manito Bruno Também pegou OVNI Galera Bruno Pegou OVNI Ali A branca Vai dar De frente Com a Ainda De novo Galera A branca Vai dar De frente Com a Ainda De novo Vamos ver Se a A branca Está A branca Está de Dinossauro Galera Bora ver O que ela Vai fazer Com esse Dinossauro O Luffy Derrubando Sensei Galera Bora ver Onde está Esse Luffy Onde está Esse Luffy Galera Ih A bala Continuando Aqui Penélope Tomando Muita bala Penélope No chão Pingola Derrubando Penélope Galera Pingola Derrubando Penélope Aí A Andy Com bastante Eliminação Galera Todo mundo Aqui Derrubando Fazendo Derrubada Tocação Insano B4 Os dois jogadores vivos ainda e tem a TG aqui do Brunout tá no gás aqui o Brunout vai resgatar o companheiro a bala acontecendo aqui galera bala acontecendo aqui já acabou a trocação aqui acabou já acabou um cheio aqui do outro lado galera, cheio sozinho aqui eu possivelmente irei usar o respawn e alguém usou na frente só tem aquele respawn ali galera, só tem aquele respawn que é um campo minado ali é muito atrevimento salvar aqui galera, tem muitas equipes aqui muitas equipes aqui TG, End AXD aqui também do outro lado e a bala acontecendo aqui Garangã Detone Olha o Luffy TG chegando aqui galera TG tá chegando bem próximo aqui esse spawn não foi usado já e olha o Detone na mira tentando mandar a bala pra cima do Detone não conseguiu nada Luffy e olha, já estão mirados no Luffy ali galera já caiu o Manito o Manito o Surpresa derrubando ali o Manito W XR WXR no chão Brunote ruxando ali bora pegar a visão do Brunote galera o Brunote ali tá na visão do Garagã quase derrubou o Garagã mas não conseguiu abriu o Teleport Surpresa tá no chão olha o Luffy ali galera Luffy embaixo Garagã em cima ruxando na espada nossa Garagã quer tomar uma espadada o Brunote derrubando o Garagã na espada galera e já vai finalizar o Manito ali tá levando pra finalizar já foi finalizado bora ver quem tá próximo aqui TG tá de boa aqui a XD só tem o Detone galera só tem o Detone que vai salvar lá no Gás galera o Detone vai salvar lá no Gás tá arriscando e a briga acontecendo aqui a gente tá na vocação contra TG olha o Driz Driz na mira tentando tomar peito mas não caiu conseguiu dar uma despistada ali o Plingola ainda pra cima do Driz olha lá o chão tá vencendo pra cima do Driz Driz tá tentando fugir nada consegue caiu o Driz galera já foi eliminado pelo Plingola também o Sonic atropelando também galera Sonic atropelou o Wallace eita Sonic a Andy com os 4 jogadores aí jogando fino do fino com muita eliminação galera a Andy jogando fino do fino aí jogando pra caramba e olha lá galera o pessoal foi salvo só que esse gás dói hein esse gás dói será que eles vão conseguir chegar inteiro ó 4 jogadores aqui xd aqui também com os 4 aliás 3 barra mano o Jax aí tentando fazer o loot opa a Andy tá com os 4 jogadores aí tem a TG do outro lado lá galera a TG do outro lado com os 4 jogadores também TG é uma equipe muito forte também ó lá na mira do bruxinho bruxinho tá sendo mirado mas não foi não acertou nada não conseguiu nada pra cima dele a Penelope do outro lado o Chuma lá embaixo já acho que eu tô meio gripado aí galera olha o bruxinho de novo na mira mas não conseguiu nada ninguém consegue derrubar o bruxinho bora pegar a visão do bruxinho nossa o marido tomou muita bala ali galera tomou muita bala o CR7 ó o Jax do outro lado complicado o CR7 tá encurralado galera tem o Jax de um lado o Jax tá do lado e o bruxinho do outro nossa só tem um Alpha o Alpha e o bruxinho galera só tem o Alpha e o bruxinho vivo pra ver a Penelope a Penelope com 5 eliminações galera a line da MW também tá completinha aqui galera muita equipe aqui bem próxima galera tá complicado aqui mano de ficar vivo o CR7 caindo aí galera conseguindo cair pro WXR galera que tá derrubando o CR7 aí muito time aqui próximo galera vamos pegar a visão do drone aqui vamos ver o que vai acontecer mano tem gente no gás ali ó a Andy e a TG o Luffy sozinho no gás contra o Alpha tomou espadada galera o Luffy o Luffy conseguindo derrubar aí ó o Bruno chegando ali pra salvar seu companheiro porque o gás tá batendo muito forte a XD ainda tá sobrevivendo por aparelhos ali galerinha a XD tá sobrevivendo por aparelhos TG se agrupando aqui Clebinho aqui galera sozinho encurralado galera Clebinho encurralado e agora Clebinho o que você vai fazer? Clebinho derrubaram o Clebinho foi a Taituts galera complicou porque veio toda a TG pra cima do Clebinho galera a TG toda em cima do Clebinho não tinha nem o que fazer Penelope chegando aqui galera Penelope no ruchadão insano Penelope super se vacilar ativa a habilidade vai da espada minha lanciada o que que vai fazer a Penelope ih já derrubaram galera ih já derrubaram não conseguiu nem fazer a jogada Penelope mano o Luffy derrubando aí o WXR também jogaram o fino do fino mano não conseguiu ruchar o pessoal da TG barrou o ruchadão do bonito TG que tá jogando muito galera TG tá jogando muito da Indy só tem o Bruxin galera o Bruxin é o último sobrevivente da Indy aí galera e da XD também tem o Shuma e tem o Detone galera tá no gás as lendas tão no gás tão procurando o resto de loot aí galera porque finalzinho de trocação sem loot não dá né galera esse OVNI é a última esperança deles aí galera é a última esperança deles vantagem muito grande da TG galera de ganhar essa salinha ó o Alpha o Manito ali na mira já caiu caiu pra quem caiu pro Luffy Luffy derrubando aí o Bruxin galera o Bruxin que era o último jogador da Indy que tava sozinho ali galerinha agora B4 TG e B4 galera ó o Brunote indo pra cima já viu que tem gente ali movimentação espadana cantando já era olha o salsicha mirado o Brunote também nossa senhora que que é isso o TG jogando fino no fino B4 com dois jogadores pegou top 2 e a Indy com top 3 galera jogou no fino no fino também a Indy a XD também jogou bem pra caramba parabéns aí pras equipes galera deixa eu tirar os prints aqui essa foi a terceira e última sala galerinha terceira e última sala topzera demais deixa eu mandar os prints aqui pro Clebinho quem tiver curtido galera deixa aquele like e se inscreva no canal beleza galerinha se inscreva no canal não perder nenhum x-treino sempre que eu puder transmitir o x-treino de salsagem transmitirei aqui no meu canal beleza galerinha vou mandar os prints lá pro Clebinho galera eu vou ficando por aqui e vou...